Onde estás? Que não queres sair das trevas e vir para a luz? Onde estás? Onde estás? Que não ouve o Senhor? Onde estás? Onde estás, pecador? Só Jesus é quem pode tirar o homem da perdição Só Jesus é quem pode tirar a maldade desse coração Só Jesus, só Jesus é quem tira toda a dor Só Jesus, só Jesus, meu Salvador Lá no céu preparado está o lar que o Senhor também deu Lá no céu, todos cantam aleluias e glórias ao nosso Deus Lá no céu, lá no céu, tristeza de brando não há Lá no céu, lá no céu, eu vou morar Lá no céu, lá no céu, eu vou morar Lá no céu, lá no céu, eu vou morar Vamos, irmãos, caminhando Que a jornada é longa Com coragem lutando Chegaremos ao fim Vamos, irmãos, caminhando Que a jornada é longa Com coragem lutando Chegaremos ao fim É seguindo a Jesus Que teremos vitória Acabando a carreira Chegaremos na glória É guardando a fé Que uma vez nos foi dada Esperando que há Muito foi preparada Vamos, irmãos, caminhando Que a jornada é longa Com coragem lutando Chegaremos ao fim Vamos, irmãos, caminhando Que a jornada é longa Com coragem lutando Chegaremos ao fim Vou seguindo a Jesus Nesta grande jornada Vou ganhar a coroa Que já está preparada Se eu permanecer A levar minha cruz Vamos, irmãos, caminhando Que a jornada é longa Com coragem lutando Chegaremos ao fim 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 Se eu era O que eu era Quero saber quem eu sou Não sou denominalista Nem sei quitarista Sou de Jesus Minha denominação, são todos meus irmãos Que são salvos em Jesus Sou um crente bem fraquinho Sou o menorzinho de todos os irmãos Mas pra falar da verdade Estou preparado com a Bíblia na mão Não quero saber quem eu era Quero saber quem eu sou Não quero saber quem eu era Quero saber quem eu sou Não quero saber quem eu era Quero saber quem eu sou Previverá nosso Jesus querido Nós esperamos com todo fervor Ele virá como tem prometido Dando a prova do seu grande amor O Senhor vai voltar de novo Seu poder e glória Ele traz Afim de buscar o seu povo Que não vai sofrer nunca mais Afim de buscar o seu povo Que não vai sofrer nunca mais Vamos irmãos Lutar confiante Combateremos o poder do mal Combateremos o poder do mal Não recuando Um só instante E a nossa vitória Será eternal O Senhor vai voltar de novo Seu poder e glória Ele traz Afim de buscar o seu povo Que não vai sofrer nunca mais Afim de buscar o seu povo Que não vai sofrer nunca mais Ao terminar de cantar este himno Deixo um convite a todo pecador Jesus te chama ao seu ensino Aceita o convite do bom salvador O Senhor vai voltar de novo Seu poder e glória Ele traz Afim de buscar o seu povo Que não vai sofrer nunca mais Afim de buscar o seu povo Que não vai sofrer nunca mais Satisfação é ter a Cristo Não há melhor Prazer já visto Sou de Jesus E agora eu sinto Satisfação sem fim Satisfação é não ter medo Pois meu Jesus Virá bem cedo Logo em glória Eu hei de vê-lo Satisfação sem fim Satisfação sem fim Satisfação sem fim Sim paz real Sim gosto na missão Oh cheio segredo É Cristo no coração Sim paz real Sim gosto na missão Sim paz real É Cristo no coração Satisfação é nova vida Eu com Jesus em alegria Sempre cantando a melodia Satisfação sem fim Satisfação sem fim Satisfação sem fim Satisfação sem fim Um dia eu vi passar nos céus Era uma estrela dos crentes que são fiéis Amigo que ainda não aceitou Aceita hoje Jesus como teu salvador Deus está sempre chamando Ele está te esperando Se você quer aceitar Tu não deve ficar assim vacilando Ele está te esperando Venha logo sem tardar Se você quer aceitar 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 Ele vem sobre as nuvens Arrebatando a igreja Para poder nos levar Todo a fé Que estiver preparado Subirão para a glória Para com Deus ir morar Oh, como eu sou feliz Nos braços do meu Salvador Sinto em calma alegria Sou feliz, sou feliz, meu Senhor Se eu pudesse escrever Tão grande amor de Jesus A sua vida entregou Sou feliz, sou feliz, meu Senhor Sei que um dia eu partirei Então, verei meu Redentor No lindo céu irei morar Sou feliz, sou feliz, meu Senhor Os meus quentes queridos Que dormem no meu Salvador Lá eu também encontrarei Sou feliz, sou feliz, meu Senhor A nossa igreja cresce Nesta grande nação Pregando o Evangelho A mensagem de salvação Curando os enfermos Com excelsa luz Estilindo os demônios Em nome de Jesus Em nome de Jesus Enfrentando a maré A nossa igreja A nossa igreja cresce Marchando pela fé Em nome de Jesus Em nome de Jesus Enfrentando a maré A nossa igreja cresce Marchando pela fé A nossa igreja cresce Nesta grande peleja Não falta nem dor Para a nossa igreja Sinais e maravilhas Sinais e maravilhas Como nunca visto Se marchando pela fé Se marchando pela fé A nossa morada É na mansão celeste Estamos esperando Estamos esperando O glorioso mestre O céu está aberto Para quem deseja Breve está na glória Essa nossa igreja Em nome de Jesus Enfrentando a maré A nossa igreja A nossa igreja cresce Marchando pela fé Em nome de Jesus Enfrentando a maré A nossa igreja cresce Marchando pela fé Só o poder de Deus Avala o mundo Também comove O coração do pecador Só o poder de Deus Avala o mundo Também comove O coração do pecador Eu vi a lua Glareando lá nos céus E as estrelas Acompanhando o seu clarão Eu vi Jesus Descendo em uma nuvem Para morar Dentro do meu coração Eu vi Jesus Descendo em uma nuvem Para morar Dentro do meu coração E está morando E está, e está morando E está, e está morando Dentro do meu coração E está está, e está morando Está restaurando dentro do meu coração Só o poder de Deus avala o mundo Também comove o coração do pecador Só o poder de Deus avala o mundo Também comove o coração do pecador Eu vi a lua clareando lá no céu E as estrelas acompanhando o seu clarão Eu vi Jesus descendo em uma nuvem Para morar dentro do meu coração Eu vi Jesus descendo em uma nuvem Para morar dentro do meu coração E está morando, está, e está morando E está, e está morando Dentro do meu coração E está morando, e está, e está morando E está, e está morando Dentro do meu coração Dentro do meu coração E está morando, está morando E está morando, está morando E está morando, e está morando A vida é sempre cheia de incerteza Espinhos ferem sempre nossos pés Tudo passa na imensa correnteza Da luta insana cheia de repés Nas tardes tristes de saudade a cura Enquanto deploro tudo o que passou Penso que eu seria assim Não fora o amor de Deus Que me nunca falhou Remido pela graça resgatado Eu hei de agradecer cada vez mais Sombras e luzes onde foi provado Em tudo achando sempre amor e paz Nas tardes tristes de saudade a cura Enquanto deploro tudo o que passou Penso que eu seria assim Não fora o amor de Deus Que me nunca falhou Eu sou feliz no grande pai confiando Ele entrego o rumo da jornada Verei os meus caminhos prosperando Em vida plenamente confirmada Nas tardes tristes de saudade a cura Enquanto deploro tudo o que passou Em vão deploro tudo o que passou Penso que eu seria assim Não fora o amor de Deus Que me nunca falhou A vida no mundo é cruel Tormentas e muda Tormentas e mudas sem fim Caminho alvejamos ir aos céus Jesus, tu te lembra de mim Jesus, tu te lembra de mim Jesus, tu te lembra de mim Na vida, na vida, na morte Na vida, na morte ou na dor Jesus, tu te lembra de mim Jesus, o que hei de fazer Se o mundo está contra mim Derrama-me o teu poder Jesus, tu te lembra de mim Jesus, tu te lembra de mim Jesus, tu te lembra de mim Na vida, na morte ou na dor Jesus, tu te lembra de mim Navegando, pai, minha nau No mar desta vida aqui Livra-me do temporal Jesus, tu te lembra de mim Jesus, tu te lembra de mim Jesus, tu te lembra de mim Na vida, na morte ou na dor Jesus, tu te lembra de mim Um dia não, mas esqueci Em que mamãe falou assim Do meu amor pode surgir Mas não da minha oração Me lembro bem da minha mãe Quando dormi, orava então E quando o dia já declinou Eu vi mamãe em oração É impossível de compreender O coração de uma mãe 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 Me lembro de compreender Me lembro bem da minha mãe O coração de uma mãe Quando dormi, orava então E quando o dia já declinou Eu vi mamãe em oração Eu vi mamãe em ouve Eu vi mamãe em mas Eu vi mamãe em oração Obrigado.